Para você que acompanha a página Roberto Lira Notícia no Facebook, também no canal no YouTube, bom dia! Hoje é 30 de março de 2023, vamos trazer a atualização da grande recarga de água do Açú de Araras nas últimas 24 horas. Teve um grande aumento nas últimas 24 horas o gigante Açú de Araras. Muita água aumentando no Araras. Segundo as informações oficiais, dão conta de que, nas últimas 24 horas, teve um aumento de 14 centímetros. 14 centímetros de aumento, subiu 14 centímetros de água aqui no gigante Açú de Araras. 14 centímetros foi o aumento das últimas 24 horas, faltando para a sangria, para transbordar, 1 metro e 72 centímetros. 1 metro e 72 centímetros para o gigante Açú de Paulo Sarasá Tio Araras transbordar, atingir a capacidade máxima. Ele já aumentou, nesse ano de 2023, 1 metro e 3 centímetros. Nesse ano já aumentou 1 metro e 3 centímetros. Você confere as informações que através da página Roberto Lira Notícia no Facebook, também no canal no YouTube. E quantos milhões já pegou esse ano? Quantos milhões já pegou nas últimas 24 horas? Quantos milhões de metros cúbicos? Daqui a pouco a gente vai postar lá no blog. Você acessa o blog robertolira.notice.blogsport.com Que daqui a pouco a gente vai postar quantos milhões de metros cúbicos entrou nas últimas 24 horas. É muita água em 24 horas. Você vai saber em números quantos milhões entrou nas últimas 24 horas. Subiu 14 centímetros e falta para sangrar 1 metro e 72 centímetros. 14 centímetros o aumento de ontem para hoje. E nesse ano aumentou 1 metro e 3 centímetros. Ele está com 81,86% da capacidade total. 81,86% da capacidade total. Está com um volume atual de 703 milhões 630 mil metros cúbicos de água. É muita água. 703 milhões 630 mil metros cúbicos de água. O gigante açude araras é o acumulado que ele tem. Muita água entrando no gigante araras. De ontem para ontem pegou 10 centímetros. De ontem para hoje mais 14. Em dois dias, em 48 horas, foi 24 centímetros. Em 48 horas. É muita água entrando aqui no gigante açude Paulo Sarazate ou Araras. Informação é que o rio Acaraú está com muita água. que é um dos ou o principal afluente do rio Acaraú está com muita água. Então, por isso que o açude araras está subindo. Aí, nas últimas horas, está subindo muito. Acesse lá o blog robertoliranoticia.blogsport.com Que logo mais vamos lá postar Quantos milhões Você vai saber quantos milhões de metros cúbicos entrou nas últimas 24 horas. Quantos milhões de metros cúbicos de água entrou nas últimas 24 horas daqui a pouco Lá no blog robertoliranoticia.blogsport.com Você que acompanha pelo Youtube, se inscreva no canal, deixa o like, ativa o sininho Quando tiver um vídeo novo, você recebe a informação, a notificação e acompanha as informações Compartilhe, coloque nos grupos, faça a informação chegar mais longe dessa grande recarga 14 centímetros de água nesse açude aqui em 24 horas. É muita água. É muita água que o açude é enorme. É o quarto maior reservatório do estado do Ceará É o gigante Açudiararas Enquanto vocês acompanham as imagens, falar do apoio cultural Que é do Centro Universitário em Ateneu, Polo, Varjota Com diversos cursos técnicos, profissionalizantes e graduações E pós-graduações também em diversas áreas Com aulas presenciais e semi-presenciais Com o Instituto Formal, o Centro Universitário em Ateneu Oferece diversos graduações, pós-graduações, cursos técnicos e profissionalizantes Em Varjota, ao lado do CEPAF, próximo à Igreja Matriz E o telefone para contato é o 0800-006-1717 0800-006-1717 Vilagem Parque Hotel Venha conhecer o Vilagem Parque Hotel Nosso paraíso em meio ao sertão Fica localizado em Croatá dos Penhas Pires Ferreira, bem próximo ao Croatá dos Martins Varjota, bem próximo A poucos metros da rodovia CEQ, Liga Varjota, Aipu Tem o Vilagem Parque Hotel Com piscina adulto E crianças Para adulto e criança Vilagem Parque Hotel É a dica O local para você levar a família para um momento de lazer Telefone para contato 999-63-3993 999-63-3993 Loura Construções, a número 1 de toda a região Na saída de Varjota para Cariré O telefone WhatsApp é o 996-15-74-24 Também fazendo entregas para toda a região Loura Construções Lojas Hiper, Eletro e Lá Em Varjota, Guaraciaba e Croata Paulino K A melhor concessionária da região Em Varjota A água já está chegando bem aqui Avançando Paulino K A melhor concessionária da região Em Varjota Mercantil Sextão do Lar O Leopoldo em Ririotaba Próximo ao Galpão dos Ferrantes Marcelo Viagens Pensou em viajar Marcelo Viagens Telefone WhatsApp é o 999-35-64-14 999-35-64-14 Mais informações A qualquer momento Compartilhe, coloque nos grupos Faça informação Chegar mais longe dessa grande recarga de águas Do Açul de Araras E está só subindo Está subindo Está subindo Está subindo E a expectativa É grande Para a sangria do Açul A gente não diz Nem afirma Que vai sangrar Mas a chance É grande Do Gigante Araras Transbordar Muita água Nas últimas horas Você acessa o blog Robertolira Notícia . Blogsport.com E já já Iremos postar Quantos milhões Entrou Em metros cúbicos Nas últimas 24 horas Mais informações A qualquer momento Bom dia